E aí, meus amigos, aqui é mais um vídeo meu E dessa vez estamos aqui de volta Na Guerra da Guilda e hoje de novo Sem a frame do... Né? Tudo bonitinho ali, o vídeo é organizadinho Porque eu tenho uma novidade no deck, inclusive Eu tenho que botar ela ainda, né? Então eu vou ter que dar um rápido Corte pra botar a novidade do deck E aí assim, com a mágica Da edição, assim que a gente achar a partir De eu botar a carta que eu quero botar de novo De volta no meu deck, vocês vão ver o meu deck Novo, modificado, com algumas Uma surpresinha aí Então, já volto Boa, agora sim, oponente encontrado, vocês já estão vendo aí Na tela, né? Sim, eu peguei O Bat Circle ou a Tiara Azul com roxa, como muitos Devem conhecer, até porque Tava disponível, abriu hoje, né? Uma da tarde, abriu o evento de troca das pedras Pelo... Por Elite, né? Então eu decidi Pegar ela logo mesmo, então Já peguei, mês está custando 4, agora estou somente Com 2 pedras, mas no final do mês a gente ganha Mais uma, eu volto a ficar com 3 E aí dá pra garantir talvez, mês que vem mais Algum outro equipamento, Elite Talvez aí o equipamento que sirva aqui Pro cogumelo, né? Então Desce você pra cá Descemos você pra cá Na formadinha de cristal Perfeito Formamos mais um pouquinho Show de bola Vamos descer o cogumelo aí na frente Porque ele é o nosso grande tanker, né? E aí eu vou fazer o seguinte Desce você pra cá Com o amplificar E aí já vai dar o buff, né? E aí a gente vem com você pra cá Que também já vai fazer a transformação Já estamos com o Bat Circle Porém eu não vou descer ele ainda Porque eu não tenho cristal, né? A gente farmou o cristal adoidado aí Pra poder fazer Algo decente, né? Essa rodada Deu pra transformar a Cinderela E aí já começamos a formar equipamentos brancos Que servem muito bem pro cogumelo, né? Então Ok, já leva 2 de dano ali E Beleza, já leva mais 2 de dano ali Se tem 6 a gente bate 9 Por enquanto em cima Aqui dela, né? 9 Se a gente vir aqui Mais 4 A gente Mata no limite, cara No limite Muito bom Beleza Essa elite dele Talvez a elite mais poderosa Que ele tem ali De monstros, né? Porque os equipamentos São muito poderosos Os equipamentos elite E garantimos aí Mais um equipamento Branco, né? Tomara que seja Aquela avóborazinha Que dá Dano mágico E armadura, né? Que é o melhor Que a Cinderela farm Pro Pro cogumelo Ok Pirata, então Já deixa meio que filtrado, né? Então ele pode ter ainda Macaco Pode ter Nobu Pode ter Nemo Pode ter Diversas outras cartas Ok Vai bater duas vezes Duas não Três, né? Beleza Bateu ali Leva um daninho Bateu ali Também Leva um daninho A gente não mata Ninguém daqui, né? Velho Isso é ruim Essa é desgraça Não matamos ninguém Ok Vai bater seis Três vezes Ok Matou ali Ele vai limpar A nossa mesa Não tem escapatório O próprio pirata Agora já Beleza Ele vai descartar Uma carta Ok Uma feiticeira arcana De todos os Caras que ele podia descartar Foi ao menos pior Que ele descartou Ok Agora é quase Que a hora da virada Vamos Descer você Pra cá Isso aí Quem veio Veio o sacrifício E aí Toda a nossa monstra Sobrou A gloriosíssima Calamidade Que não queria entrar em campo Perfeito E aí Em você A gente desce O Bat Circle Perfeito E aí Com a habilidade dela Ela vai bater também Três vezes de magia Batendo três vezes Oito de magia A gente consegue Limpar a mesa Do oponente Aí tranquilamente Fora que a gente A gente ainda Forma mais Quatro de cristal Ainda bateu ali Se tivesse matado Formava mais Dois de cristal A gente ficava Com sete de cristal Muito Muito bom Esse combo Nossa Essa A doll Com O Bat Circle E é espetacular Aí provavelmente Agora vai vir com Porco e armadura Né Ou não Ah não Ele fez primeiro Toda a jogada Que ele queria fazer Toda essa enrolação Agora aí Que vai acontecer Né Toda a jogada A jogada dele Já acabou Né A Sui Infelizmente Morre E a doll Também Felizmente Dá mais um De daninho Ele vai dar No máximo Do máximo Sete de dano Em cima Ainda consegui Fazer uma jogada Ok Perfeito A gente tem pouco Cristal Né Velho Dá pra tentar Abusar E tentar Fazer o máximo Possível Aqui Quatro Com mais Dois A gente vai Bater Seis Vamos descer a armadura Aqui nela Né Perfeito Mais uma armadura Boa Formamos aí Mais uma Carta Flash Muito bom Ok Muscular E a gente perde Droga 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 Primeira partida Com armadura E a gente Não se dá bem Droga Muito mal Beleza Mas não tem problema Primeira partida Só De muitos Que vamos fazer Vamos lá Assim que eu achar Um oponente Eu volto A falar com vocês Galera Boa Mais um oponente Encontrado E outra guilda Chinesa Oriental O cara joga De I'm at Spinning Dois Provavelmente É com Foster Hunter Provavelmente Percebi Que o jogo Tá meio Travado Tomara Que Isso não Esteja Afetando A gravação Beleza Sacrificamos Aqui Veio Calamidade Perfeito O som Do jogo Tá meio Abafado Parece Vou baixar Um pouquinho O volume Beleza O cara Sai Ficou A lágrima Ok Ele joga De garuda Velho I'm at Spinning Dois Num deck Vermelho Quase Seu garuda No verde Ok Maranhão Beleza E passamos O turno Até Uma I Vou baixar o som Velho O som Tá estourando Parece O que Que Esse Cara Quer Me aprontar Com Garuda No verde Ali Velho Tem 50% De Amaranhar Mas Ah Não Deve Ser Um Player Mais Iniciante Ele Pode Jogar Com Essa Galinha Aí Beleza Fazer o Seguinte Vamos Descer Você Pra Cá E Desce A Espadinha Pra Você Beleza Formar Mais Um Mais De Cristal Bat Circle Beleza Agora Batendo Dez Ali A gente Bate Cinco Cai Mais Três Ali No Centro E Beleza Mais Quatro Danos Da Calamidade A gente Forma Dois Livrinhos Sacrificou Garuda Sacrificou Garuda Ok Essa galinha Chata Com Um cheiro De Refletir Magia Como se Isso Fosse Impedir Alguma Coisa Fazer o seguinte Desce você Pra cá E a gente Passa o turno Perfeito Perfeito Vai deixar a galinha dele bater Mata a nossa magia da destruição Mas aí a gente começa a dar uma brincadinha Porque aí podemos descer a cinderela Com amplificar Aí a gente pode dar um daninho extra ali em cima da galinha Ok Deu o garfinho Beleza Vamos descer ela aqui com amplificar Que aí já dá o buff pra calamidade Perfeito Aí a gente joga você pra cá Ok E aí a gente passa o turno Daí ali a gente bate Aqui a gente mata Aqui que o cara vai aprontar Porque se ele deixa Se ele deixar a galinha no 1 Fica muito sem graça pra gente matar Beleza Deu uma dificultada Então agora Ele vai matar de certeza Somente o nosso cogumelo Somente Beleza E o cogumelo ainda matou ali Beleza Agora a galinha vai dar 8 danos Nas duas cartas laterais Beleza Matou o cogumelo E deu um daninho extra ali Perfeito E aí agora A gente faz o seguinte A gente desce Você pra cá E aí a gente desce Você pra cá Descemos você aqui Pra dar uma formadinha Beleza Vamos descer um shieldzão Aqui nela Beleza E também já temos aí Uma cartinha Pra descartar o monstro dele Na próxima rodada Beleza A galinha dele já era E essa Cobrinha aí também Já era Beleza Vai desce Que tenha o Quem eu quero Quero fazer descartar Usar essa carta de descarte Pra valer a pena Ah, se rendeu Boa 1-1 Deu uma recuperada Ainda bem Vamos lá Próximo oponente Contra o mesmo cara O que é muito bom Pena que a gente não viu Qual que é a última carta Que ele tinha Que ele não usou Ele se rendeu antes De baixar a última carta A gente joga por segundo Acho que a partir daí Dá pra tomar alguma decisão Bem forte Ele começou com a lágrima Na mão de novo Ok Shurikens Não afetou ali Provavelmente deve ser Carta que deve atacar Com a inclusão Essa carta aqui Ele tinha descido Beleza Descemos ali Eita Sacrifica aqui Ok 9 de dano Ela já resolve Mas então Vamos fazer o seguinte Vamos descer a Sui Aqui também Perfeito Assim a gente bate 12 na carta central E matamos A carta da lateral Dele ali Perfeito E já era Boa Preocupação Somente com a galinha dele Aquela galinha Chata lá Que bateu 8 de ataque Ok Certificou esse monstro Beleza Uma galinha Ela entra batendo 10 Ela bate 11 Para a ajuda Mata a Sui A nossa feiticeira Acana O que é Horrível Beleza 6 de Ali Vamos assim mesmo Beleza Aquela carta dele Que da buff A gente matou Vamos ver o que ele vai aprontar Agora com 4 de cristal Beleza Desceu o garudão No verde Vamos ver Que não muda em porcaria Em nenhuma Porque ele tem emaranhar E a gente é imune em emaranhar Eu batei 8 danos de magia Nas duas laterais Porque ele só tem 1 de cristal Opa 2 agora Ainda bem que eu segurei A descida desses equipamentos Desce você para cá E com amplificar E com amplificar Porque a gente está mais dando no garudão Na pancada só Beleza Deu 6 A gente vai bater Tá A gente não mata o garudão da massa Mas tudo certo Caiu ali Deu 2 de dano E aí a gente está mais 10 de dano De cima ali Matamos a galinha Galinha chata Ok Eu acho que era esse aí Que ele tinha 2 Beleza Descartou essa luvinha Só cartas que dão Vamos passar o turno Tranquilão Beleza Agora a gente anula E na próxima rodada Dá para matar O garudão já Ok Lizardman Luiperzinha Vai matar a minha carta Aqui do canto Ok Ele está torcendo De certo Para o garuda Embaranhar a minha carta Dá 6 Vai precisar Bater mais 3 Vai bater 8 Cara Não vai matar Essa desgraça Ah Droga Eu ia jogar o Bat Circle Em cima dela Mas acho Não sei Não sei o que eu acho Eu botei 5 Só né Ele estava só bufado Porque ele tinha entrado E tinha mais buff 5 em cada um Dos 2 Ele não mata ninguém Eu acho que ele mata No máximo a Cinderela A doll ali Eu acho que ele não Chega a matar Parte boa É que os 2 iguais Que a gente tem Servem para calamidade Pelo menos Então Pelo menos a calamidade Chega a bater Ainda junto Ok Mais uma Essa outra galinha Chata Beleza Atacou O nosso cogumelo E aí Perfeito Vou só passar o Durn A doll ainda vai curar Um pouquinho A Cinderela Beleza Se rendeu De novo Boa Vamos lá galera Hoje infelizmente Serão apenas 4 partidas Que eu vou gravar As outras partidas Eu vou jogar em off Então vamos lá Última partida Aqui pela Guerra da Guilda Aqui em vídeo Boa Último oponente encontrado Niza Guetta Agora foi muito Muito rápido Encontrar As outras partidas Demorou pra caramba Pra encontrar Beleza Ele também joga Com iMath Spinning 2 Então provavelmente Deve ter Foster Hunter Ou algum deck Amarelo e verde De arco e flecha Verde Até porque A galinha é verde Então Que é a melhor card De arco e flecha Do jogo Ok Eu vou só passar o turno Não vou descer ninguém Perfeito Deixa acumular a cristal Ela fica Ganhar a perseverança Que ela fica imune Na doença Já é algo muito bom Que isso Já desce uma galinha Perfeito Só não tão perfeito Porque ele matou O nosso monstro Então vamos descer Você já pra cá Isso Você a gente desce Pra cá Com o amplificar Ok E aí agora A gente faz o seguinte A gente sacrifica Este equipamento Aqui Colocamos você Aqui E você Pra cá Nossa Agora viu isso aqui A carta de sacrifício Droga Rui é que a gente Não vai matar a galinha A galinha ainda vai Continuar dando Um baita de um buff Boa Acertou o dano Velho Nossa senhora Isso foi muito cagado Esqueci total Que o cara tinha Que a forest idol Tinha ocultar Ok Vou bater 10 Agora pra cá Ela 13 Na verdade Mata a nossa Certinho ali Mata as duas cartas Na verdade E atacou ali Perfeito Agora sim A gente tem a opção De fazer um sacrifício Perfeito Agora vamos atacar Pra matar Eu vou descer Que na verdade Que tanto faz Então eu vou descer A sui pra cá E a gente pode descer A forest idol Aqui Perfeito E pra garantir Que a gente vai acertar Vamos dar esse equipamento Aqui Para a nossa Carta Perfeito Boa E ataca ali A galinha E aqui a gente Ataca O guardião Da floresta Ali Pra matar Ele Perfeito E a calma A gente dá um De daninho ali Essa só pra dizer Que ela contribui Ai dragão Da terra Ok Forma um De cristal Pregão Da terra Awaken Normal Outra galinha As galinhas São muito chatas Muito Muito chatas Beleza Vamos formar um pouquinho De cristal Boa Eu vou descer O cogumelo Aqui Vamos sacrificar Essa armadura Daqui Boa Dá pra formar Mais um pouquinho De cristal Cinco Seis Beleza Vamos descer Você pra cá E perfeito Fechou Passamos o turno Dragão Da terra Já era Dá um Trezinho De dano Beleza Boa Já dá pra descartar Uma carta Do oponente Porque o cogumelo Precisava Precisava Dar nove De dano Pra matar Então vamos descer Você pra cá E a gente Passa E a gente passa o turno Perfeito Perfeito Ela vai bater Beleza Descemos Você E dá pra descer Ainda Você Seis Sete Oito Vai bater Duas vezes Vai matar Ali A gente Não mata Ali Descemos Aqui Perfeito A gente vai perder Essa partida Provavelmente Beleza Bota Um oito Ou não Depende muito O que ele tem Na mão Muito Muito Porque se a gente Mata O espírito Vivo Que a carta Dele tanca Na hora Que ele Ataca O meu Cogumelo Ah Ele botou Ali Mas beleza Tá Mas ele não Sabe o que a gente Tem na mão Também Beleza Acho Que Boa Ah Droga Esqueci Desse detalhe Ah Que droga Nossa Acontece Acontece Galera Esse vídeo Infelizmente Vai ficando por aqui Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Se não for inscrito Tamo junto Galera Falows E fui E fui Tchau